Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje, bora! Partiu fazer, gente, uma macarronada maravilhosa, deliciosa e super fácil de fazer, meu povo! Adoro falar essa frase, gente, porque realmente, todas as cintinhas que você vê aqui no canal é fácil, é econômica e é deliciosa! Gente, mas antes de começar, não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar um comentário aí embaixo e de falar pra mim qual, gente, é o sabor da sua macarronada favorita? De sardinha, de frango, de carne molida, né, abonheza? Então comenta aí embaixo, tá bom? Tem várias opções, né, meus amores? Então, sem mais delongas, bora começar! Primeira coisa a se fazer, gente, eu tenho aqui 150 gramas de bacon bem picadinho e eu vou colocar aqui, gente, assim, ó, desta forma e vamos aguardar ele ficar bem douradinho, tá? Pode ser que o seu bacon aí da sua casa, gente, não solte óleo, sabe aquela gordurinha gostosa do bacon? Se não soltar, aí você vai fazer o quê? Você vai acrescentar um pouquinho de azeite, aí você vai vir, gente, a magia começou, sabe? Aí faz aquela borbulha de tanta gordura de bacon, gente, delicioso, né? Então, ó, vou deixar aqui e daqui a pouquinho a gente já volta! Gente, linda, ó, ficou bem douradinho aqui o nosso bacon Aí o que eu vou fazer? Vou acrescentar em seguida três dentes de alho Meia cebola picada Vamos aqui, ó, dar uma leve refogada Essa panela, gente, ela não é antiaderente, tá? Mas eu acho ela maravilhosa mesmo assim Tá vendo aqui? Porque ela sempre dá aquela douradinha no fundo, ó Até mesmo do beijo mesmo, que é soltado bastante óleo É comum, é normal, tá? E agora, gente linda, eu vou acrescentar Pimentão a gosto Um tomate picado E vamos refogar novamente Agora, meus amores, eu vou acrescentar os temperos Que é orégano, açafrão, pimenta do reino, sal Vou misturar aqui tudo E agora eu vou acrescentar meio peito de frango cozido e desfiado E vamos refogar bem Agora eu vou acrescentar, meus amores, um sachê de molho de tomate pronto Uma caixinha, gente, de extrato de tomate Um pouquinho, meus amores, de açúcar Pra tirar a acidez do molho de tomate Acrescento aqui um copo d'água Vamos misturar bem Aí, gente linda, vocês veem, experimentam, se falta um pouquinho de sal, tá bom? Aí você vai acertando E agora eu vou deixar aqui uns três minutinhos Pra ferver aqui o nosso molho E a gente joga o outro pôr do leão Gente, molho pronto O macarrão é aquele processo Você vai colocar meio pacote de macarrão Na sua água Com um pouquinho de sal E deixar cozinhar o tempo, gente Que pede lá na embalagem, tá bom? Então, ó, meu macarrão já está cozido Eu vou passar pra cá, ó Tá vendo? Vou colocando assim Pra ir colocando o molho e espalhando Olha que molho bonito, gente Tá vendo? Tchau. E para tudo, gente linda, fala sério, né? Esse é aquele tipo de macarronada que você olha assim, você já come com os olhos. Você já fala assim, ai meu Deus, vai sobrar mais na panela. É bem isso, mas na minha família é assim, gente. A gente vai, uh, pegar a competição, né? Quem come mais. Gente, brincadeiras à parte, não esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar. E é claro, compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos, tá bom? Mega beijo, fique com Deus e até o próximo. Eu vou ficando aqui, gente, com essa gostosura. Porque este macarrão, meu povo, ficou bom demais, olha só. Hum, nossa, que gostosura.